Bom dia a todos e a todas, autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de instalação da frente parlamentar de combate à pedofilia e enfrentamento à exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro. Já acompanho a mesa de trabalho a deputada Tia Ju, nobre colega, sempre ao nosso lado nessas lutas, deputado Munir Neto, justificando aqui a ausência do deputado Fred Pacheco, que se encontra num compromisso médico e enviou mensagem justificando o possível atraso ou mesmo a sua ausência. E demais deputados que compõem também esta frente parlamentar. Peço a todos que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O Hino Nacional E o sol da liberdade e raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada e grande, salve e salve o sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, rei sonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pátria do colosso E o teu futuro espera essa grandeza A terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente, mesmo desplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonios ricos, 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 tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parou, teus ventas estrelado Bendigo, verde e ouro, desta flâmula Vaz no futuro e glória no passado Mas se erguis a justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora A própria morte terá dourada Entre outras mil, és tu, Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Gostaria de, nesse momento, mais uma vez, saudar a todos Agradecer ao cerimonial da casa, ao CP Alerja Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais Esse momento é um momento muito importante E fundamental aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro Não é sem motivo que eu estou aqui Do lado da deputada Tia Ju Nem tampouco do deputado Munir Neto Nós três somos ex-gestores da pasta da assistência social Reunindo esses três parlamentares E os demais que compõem essa frente parlamentar De combate à pedofilia Ao abuso e exploração sexual De crianças e adolescentes no nosso estado do Rio de Janeiro Nós temos, aqui em especial, nesse momento formal da instalação Três profissionais, três deputados Que têm uma bagagem e uma experiência ímpar nesse tema Deputado Munir Neto, além de ex-gestor da pasta da assistência social Também é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, da Alerj Deputada Tia Ju, para além de participar, nesse momento Da formação dessa frente parlamentar Também é coordenadora da frente parlamentar em defesa Da família, do idoso, do adolescente, da primeira infância Da qual também sou membro efetivo Então, neste momento, o que nós temos a dizer É que essa situação é muito grave Ela tem que ser trabalhada todos os dias Nós temos dados, e aí eu peço A TV Alerj que inicie aqui a projeção Deste levantamento breve que fizemos Para esse momento da instalação Para que nós possamos também compartilhar com aqueles que nos acompanham Pedir aqui a TV Alerj que comece a... Pode passar esse inicial E é um cenário, não é? Esse cenário que nós encontramos É um cenário de estupro De exploração sexual Abuso sexual físico Abuso sexual psíquico E assédio São os principais tipos de violência Contra as nossas crianças e adolescentes Com base em denúncias no estado do Rio de Janeiro Entre 2020 e 2022 Foram registradas mais de 3.800 violações Aos direitos das nossas crianças Pode passar a próxima tela Foram 1.671 casos de estupro de menores 905 de abuso sexual psíquico e 480 de abuso sexual físico De acordo com fontes do Ministério dos Direitos Humanos e do de Cidadania Esses números quase dobraram em dois anos Segundo o gênero Mais de 75% das vítimas são mulheres 50% são pessoas negras ou pardas E a maioria tem entre 5 a 14 anos de idade Próximo No âmbito estadual Podemos citar as seguintes organizações estratégicas Nós contamos com os trabalhos Da Secretaria de Estado, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos A Fundação para Infância e Adolescência O CEDICA, que é o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente Os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente Associação Municipal de Conselheiros Tutelares do Rio de Janeiro Centro de Defesa dos Direitos das Crianças e do Adolescente O CEDICA RJ Centro de Atendimento do Adolescente e a Criança do Rio de Janeiro Delegacia Especializada da Criança e Adolescente Vítima Que é o DECAVE A DECAVE Coordenadoria de Articulação das Varas da Infância, Juventude e Idoso do Tribunal de Justiça Conselhos Tutelares Delegacias Especializadas Varas Judiciais, Ministério Público e Defensoria Pública E o que é a Frente? A Frente Parlamentar, no combate à pedofilia e enfrentamento à exploração e abuso sexual Contra crianças e adolescentes no Estado do Rio de Janeiro É de natureza política e suprapartidária Constituída no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro E integrada por deputados e deputadas estaduais Com sede no município do Rio de Janeiro e atuação em todo o Estado O funcionamento da Frente ocorrerá por tempo indeterminado E funcionará no âmbito da Casa Legislativa ou em qualquer outro lugar Onde se faça necessário em virtude da atividade parlamentar São membros da Frente Parlamentar A deputada Célia Jordão, como coordenadora Deputado Doutor Serginho, deputada Tia Ju Deputado Munir Neto, deputado Fred Pacheco Deputado Valdo Seaza, deputado Márcio Galberto Deputado Samuel Malafaia Deputada Célia Jordão, como coordenadora Deputado Munir Neto, como vice-coordenador Deputado Munir Neto, deputada Tia Ju, como secretária-geral E os demais como membros efetivos O que pretende essa frente? Cobrar iniciativas concretas do poder público Visando a superação dos graves problemas enfrentados No combate à pedofilia, exploração e abuso sexual No âmbito do Estado do Rio de Janeiro Acompanhar a aplicação dos recursos destinados ao combate A pedofilia, exploração e abuso sexual E chamar atenção para esse assunto E conscientizar a população sobre a relevância deste tema Verificar junto a diversas instâncias do poder público Viabilidade de instalação de delegacias especializadas Para atendimentos à população por região Observar o desenvolvimento de políticas públicas Buscar e acompanhar a aplicação de recursos públicos Para promover o combate à pedofilia E o enfrentamento, exploração e abuso sexual Contra as crianças e adolescentes Aqui fala, no próximo slide Das suas competências Que é fomentar o desenvolvimento e desempenho da frente Incentivar a difusão e a defesa dos ideais da frente Junto aos demais poderes Interagir com as demais frentes parlamentares Em especial com as que lidam com assuntos A ela relacionados e as comissões temáticas Promover iniciativas que facilitem a integração Entre a frente e os diferentes segmentos da sociedade Interessadas no tema Prestar assistência direta ao coordenador e ao vice Não Ao coordenador e ao vice-coordenador Elaborar, inclusive, em articulação com os órgãos técnicos Do poder executivo e dos centros de estudos voltados para o tema Apareceres, notas técnicas, informações e propostas de proposições legislativas Sugerir iniciativas que visem a melhoria do funcionamento da frente Sugerir iniciativas que visem a melhoria do funcionamento da frente Aqui está repetido no slide Realizar reuniões externas Dialogar com os órgãos que fazem parte do sistema de garantia de direitos Dialogar com órgãos governamentais das demais esferas de governo E sociedade civil E aí, o plano de ação, que é o último slide Nós, a proposta, deputada Tiaju e deputado Munir É nós depois criarmos um grupo de WhatsApp Para que nós possamos trocar essas sugestões De próximos alinhamentos de trabalho, de convidados, de fóruns de debate De simpósios, de audiências públicas Para que nós possamos elevar esse tema A importância que ele tem Porque não são poucos os casos de denúncias Não são poucas as violações às nossas crianças e adolescentes E eu queria agradecer com muita gratidão A sua participação, Tiaju, a sua participação, deputado Munir Porque, para mim, é muito relevante essa união Principalmente de três parlamentares Com a vivência que nós tivemos E com a bagagem profissional que nós temos No enfrentamento a esse trabalho Que é dos mais relevantes E eu gostaria também de acrescentar Que além da apresentação que nós passamos Também cada um de vocês recebeu uma pasta Com o regimento interno Que já fizeram a devida leitura E antes de passar para a aprovação Do nosso regimento interno Eu gostaria de passar a palavra Para a tia Ju E, em seguida, para o deputado Munir Neto Bom dia a todos e todas Primeiramente, saudar a presidente dessa frente A coordenadora principal Que é a deputada Célia Jordão Que, desde que chegou a essa casa É um dos temas Afeto ao seu mandato Muito ligado no enfrentamento E no combate a essa violação tão cruel De direitos das nossas crianças e adolescentes Que é o abuso e exploração sexual De crianças e adolescentes E que nós sabemos que é uma chaga enorme Que tem na nossa sociedade Saudar aqui a presença Da nossa querida defensora pública É sempre presente Muito obrigada por estar aqui Maria Carmen Tenho certeza que A defensoria, através da sua pessoa E de outros membros Como a gente já sabe Acompanhará muito de perto Os trabalhos dessa frente Saudar a todos aqui Que estão prestigiando essa instalação Ao deputado Munir Que é outro defensor árduo Que trabalha no enfrentamento Dessa chaga maldita A gente pode dizer assim E a deputada Célia Agradecer também Pelo convite De eu poder integrar essa frente É um tema muito caro Para mim A área da infância É um tema caro Que eu não abro mão Nós temos diversos trabalhos E ocupações Mas a gente precisa Estar integrando Frentes como essa Para que fique cada vez mais robusto O trabalho E a gente consiga Pautar esse assunto De forma Bastante inciso Como bem disse A deputada Célia Jordão Nós que já estivemos À frente da pasta Em alguns lugares Desenvolvimento social Outros Assistência social Mas todos focados Para a política De cuidado Da linha de cuidado E de proteção À extrema vulnerabilidade Que as nossas crianças Enfrentam E a gente Fala desse tema Com muita tristeza Porque a maioria dos casos Que acontecem Essas violações É no seio do lar Onde essa criança vive Onde ela deveria ser Altamente protegida É onde mais Acontece os casos E é exatamente As famílias mais vulneráveis Mais pobres Mais carentes Que muitas das vezes Precisam deixar Os seus filhos Com parentes Com vizinhos Mais chegados E a gente sabe Que esses casos Acontecem exatamente Com essas pessoas Mais próximas Que tem a confiança Dessas crianças Que tem o carinho Dessas crianças E ali Elas viram Os seus algozes Ao invés de trabalhar Numa rede de proteção Como preconiza A Constituição Federal Essas pessoas fazem Abusar Das nossas crianças E roubar O mais precioso Que o ser humano tem Que é a infância Uma infância roubada É algo Que é cruel Para a vida toda Deputada Célia Uma criança Que foi violada No seu direito Foi abusada Foi explorada Sexualmente Ela carrega traumas Para o resto da vida Ela vai precisar De uma rede Imensa Que venha Fortalecer E dar o suporte Para que ela consiga Essa criança Enquanto Um ser humano Ela consiga Seguir a sua vida Mas é uma chaga Que é aberta E aberta Não só no corpo Na alma E que traz danos terríveis Então nosso comprometimento Do enfrentamento Deputada Célia É o enfrentamento Mesmo Porque a gente vai ter Que trabalhar acirradamente Sem contar A questão Da exploração sexual Que conta com a rede De criminosos Que aí vai Para as redes Também Virtuais Que são vídeos Fotos Pornográficas Gravadas com essas crianças Enfim A gente precisa realmente Trabalhar Como está a proposta Aqui da frente De forma integrada Com todos os órgãos Criando uma rede Fortalecida Para que a gente possa Inclusive com as nossas Polícias investigativas Para que a gente possa Trabalhar efetivamente As redes E canais De denúncia Que a gente já tem Mas acredito Seria importante Célia A gente Conversar com o nosso presidente Para que abra-se Um canal de denúncia Já que é uma frente Com olhar E um caráter Também investigativo De contribuição Com investigações Que a gente consiga ter Um número de WhatsApp Que as pessoas possam fazer Também As suas A gente tem o Disque 100 Que é nacional Mas a gente precisa Abrir canais Que as pessoas Se sintam confortáveis De também relatarem Fazer denúncias Com preservação É claro Para que a gente Possa rastrear melhor Esse crime tão cruel Me colocar à disposição Desculpa me alongar Mas é algo Que a gente acompanha Muito, muito mesmo E a gente vê Como é cruel Como é cruel A gente receber Uma criancinha Um bebê Um vulnerável Uma menina Que ainda na sua No início Da sua adolescência Os dados mostram Que são meninas De 5 a 14 anos Que são violentadas Violadas No seu direito Mais primordial A dignidade Que mexe Com a dignidade humana Então a gente Está aqui à disposição Para trabalhar E contribuir Com essa frente No que precisar Muito obrigada E contem sempre Com a gente Obrigada Deputada Tia Ju Suas falas Foram muito Apropriadas Trouxe Relevantes Temas Dentro daquilo Que nós Apresentamos É um tema Que realmente Mexe profundamente Com cada um De nós Que é mãe Que é pai Não tem como Não se estender Porque é um tema Complexo E é um tema Apaixonante No sentido De nos mover O mais íntimo Da nossa alma Para que a gente Possa empreender esforços Na proteção Das nossas crianças Saudar a doutora Carmen Na nossa defensora A defensoria Tem uma atuação Muito fundamental Nesse tema Eu não havia Ainda percebido A sua presença Aqui em plenário Mas em todas As reuniões Importantes E audiências públicas A senhora está presente A gente agradece E a defensoria Vai ser fundamental Nessa participação Além Todos os órgãos Como aqui mencionados São fundamentais E a sociedade Como um todo Queria passar A palavra então Para o deputado Munir Neto Bom dia A todas e a todos Quero aqui Cumprimentar A nossa Coordenadora Dessa frente parlamentar Deputada Célia Jordão Cumprimentar A nossa Deputada Tia Ju Cumprimentar A nossa defensora Pública Que faz um trabalho De excelência Junto com o nosso Parceiro Azambuja Cumprimentar Todos aqui presentes Teve alérgico Ceremonial Falar da honra Que é poder participar Dessa frente parlamentar De combate A pitofilia E de enfrentamento Da exploração E abuso Sexual Quanto a criança E adolescente Como a deputada Célia Jordão Falou Nós temos uma experiência Grande Na área da assistência Social Do trabalho Com criança e adolescente Tanto eu Que fui secretário Em Volta Redonda Minha cidade natal Por mais de 13 anos A deputada Célia Em Angra Tia Ju No Rio De Janeiro Na capital E em outras cidades E a gente fica muito honrado De poder fazer parte Dessa frente parlamentar Célia E eu tive a honra De trabalhar Com a deputada Célia Jordão Em Angra dos Reis Também Foi um prazer Muito grande Trocamos experiências E sabemos da importância Que é Essa pauta Parabéns Por idealizar Essa frente parlamentar Tenho certeza Absoluta Que nós vamos Trabalhar muito Mas vamos ter Resultados positivos É um tema Muito difícil Tem que ter coragem Para poder discutir Esse tema E vontade De resolver Os problemas Como a deputada Tia Ju Falou Na maioria Das vezes Isso ocorre Dentro das famílias É uma situação Intrafamiliar Que a gente precisa Realmente combater É um dos maiores Absurdos Que acontece Nas nossas Famílias Então a gente Precisa realmente Trabalhar em conjunto Trabalhar muito Trabalhar forte Para poder Combater Essa situação Hoje Eu sou o presidente Da comissão Da comissão Da criança Adolescente Da pessoa Idosa Junto com a Tia Ju Que é a vice-presidente E hoje Por sinal Está tomando posse Aqui na LERJ No 18º andar O conselho Da criança Adolescente Que a gente Organizou Essa posse Aqui na LERJ Que é um ganho Também Aqui para essa casa E nós tivemos Uma vitória Ontem Muito grande Onde nós conseguimos Manter a questão Dos fundos Da assistência social Da criança Do adolescente Da pessoa idosa Entre outros Sem ser mexido Para pagar Folha de pagamento E no final do ano Sem voltar Para o tesouro do estado Então foi uma vitória Muito grande E com isso A gente vai poder Ajudar esses conselhos A manter o trabalho Que eles fazem também Que é um trabalho Muito sério E importante No mais Deputada Célia Jordão Deputada Tchauju Pode contar comigo Estarei sempre presente Para a gente poder atuar Nessa frente parlamentar E melhorar A qualidade de vida Da criança E do adolescente Que sofre qualquer tipo De abuso Muito obrigado Valeu Um beijo No coração de todos Obrigada Deputado Munir Eu acho que Para nós É uma grata satisfação Ter deputados Tão Tão Relevantes Com mandatos Tão relevantes Fazendo parte Dessa frente parlamentar Nós estamos já caminhando Para o encerramento Porque Já Estão acontecendo Reuniões De outras comissões Das quais Fazemos parte Aqui saudar A chegada Dos nossos visitantes Na sua grande maioria E jovens A gente fica muito E meninas Dizer a vocês Que nesse momento Nós estamos Já caminhando Para o encerramento Da instalação De uma frente parlamentar Muito importante Aqui no nosso estado Do Rio de Janeiro Que é a frente parlamentar De combate A pedofilia Ao abuso E a exploração De crianças E adolescentes E aqui São três São vários deputados Que fazem parte Da frente Mas nesse momento Da instalação Eu como coordenadora Deputada Célia Jordão Nosso vice-coordenador Da frente Deputado Munir Neto E a deputada Tia Ju Como secretária-geral Dessa frente parlamentar Os três aqui presentes Todos ex-gestores Da pasta de assistência social Deputada Tia Ju Que já foi secretária De assistência social Aqui na capital No Rio de Janeiro Eu na cidade De Angra dos Reis Deputado Munir Neto No município de Volta Redonda Só para contextualizar Porque vocês Chegaram agora Para saber Do que está acontecendo Mas antes de encerrar Eu gostaria então De estar colocando Em votação O nosso regimento interno Cuja leitura Os senhores já fizeram Se não tiverem Nenhum apontamento Nenhuma sugestão Eu declaro aprovado Então aqui O nosso regimento interno Do funcionamento Da frente parlamentar Finalizando então Para que nós possamos Fazer o encerramento Mais uma vez Agradecer A participação Do cerimonial Desta casa Agradecer Ao nosso presidente Deputado Rodrigo Bacelar Que quando Levada ele A ideia Da instalação Dessa frente Prontamente Acatou E baixou O ato Com a nomeação Dos deputados Que se disponibilizaram A fazer parte Desta frente Parlamentar Que foi Sugestão Minha Agradecer A cada servidor Desta casa A TV Alerj Sempre atenta Agradecer Pelo trabalho De todos vocês Em nome Do Rui Aqui presente O Rui Que está sempre Conosco Nas entrevistas Da TV Alerj Agradecer Também A todas As assessorias Em especial Do deputado Otoni de Paula Que se faz Aqui presente Doutora Carme Nossa defensora Pública Que acompanha Os trabalhos Parlamentares E mais uma vez Agradecer A todos Daqui para frente A frente Parlamentar Se reunirá Já De uma outra Forma Com trabalhos Mais intensos Chamando E convidando Outros órgãos Para debates Com contribuições Efetivas Que possam Inclusive Te ajude Deputado Munir Se transformar Em proposições Em projetos De leis Que venham De fato A trazer Maiores Garantias Aos nossos As nossas Crianças E aos nossos Adolescentes Com olhar Muito especial Sempre Pela primeira infância Como autora Que sou Da lei estadual Da política Da primeira infância No nosso Estado do Rei de Janeiro Contando Com aprovação De todo O parlamento É óbvio Mas Sempre com Um olhar Muito especial Para a nossa Primeira infância E para aqueles E aquelas Que tanto Precisam De todos nós Porque vivem Numa situação De vulnerabilidade De violação De direitos E reiterar O nosso compromisso Com os objetivos Da frente parlamentar E dou por encerrada Tenham todos Um bom dia Declaro encerrada Portanto Esta sessão Aplausos Aplausos O que foi Aplausos Obrigado.